Ó, derrubei até uma pedrinha no chão. A polícia prendeu um suspeito de roubar e matar um cabeleireiro de 67 anos aqui na capital. O delegado Ivaldo Gomes está aqui com a gente, ao vivo. Já tem um delegado aqui. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, Silviei. Boa noite. Boa noite a todos. A gente está falando de quanto tempo de investigação, doutor? Estamos falando de dois meses de investigação. O que houve aí no interrogatório? É, esse caso aconteceu em novembro, né? Na ocasião, o autor Jonathan, ele foi ao salão de cabelo da vítima e durante o serviço de corte de seu cabelo, ele sorrateiramente, ele subtraiu o celular da vítima e em seguida saiu do local correndo, né? A vítima, quando percebeu o fato, ele no intuito de tentar recuperar o celular, ele pegou uma bicicleta e saiu em perseguição do autor, né? E quando alcançou, o Jonathan, ele espancou violentamente esse idoso de 67 anos, o que causou no idoso graves ferimentos. O idoso chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente foi a óbito sete dias depois. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta meio crucial, assim. Quando o senhor entrevista uma pessoa dessa, a gente está falando um curto espaço de tempo entre o crime cometido, né? E entre a resolução desse crime, ou seja, a cadeia desse cara. Você sente alguma frieza durante o interrogatório? Silvia, esse indivíduo, ele tem uma personalidade muito agressiva, né? Tanto que depois que espancou o idoso, ele já estava na posse do celular e também se apoderou também da bicicleta do idoso, evadiu do local e trocou os dois objetos por droga, né? Por crack. E nós conseguimos coletar os elementos para identificar esse indivíduo e de logo nós identificamos várias passagens criminais por furto, inclusive com modus operandi, cujas vítimas eram outros idosos, lesões corporais mediante espancamento, o que demonstra o grau de agressividade desse indivíduo. O doutor, então ele tem a vítima preferida dele? É um idoso? Sim, sim, sim. Ele já tem outros casos envolvendo idosos e em razão dessa personalidade agressiva somada ao porte físico considerável dele, praticamente deixaram a vítima sem qualquer possibilidade de defesa. A gente está falando de que tipo de indiciamento, doutor? É, ele será, o inquérito policial será enviado com indiciamento do Jonathan pelo crime de latrocínio, cuja pena é de até 30 anos de reclusão. É, por tanto tipo de crime que ele já tinha cometido, quem sabe agora por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o judiciário não entenda que ele não pode haver nenhuma progressão de pena. Porque o senhor me contar que o idoso vai atrás, e o idoso nem imaginava disso, gente, às vezes até não tinha tanta noção do perigo. ele consegue espancar esse cara e roubar a bicicleta, meu Deus do céu. Obrigada, doutor, pela sua participação e parabéns, eu estou impressionada, aí com dois meses a gente conseguiu chegar ao final e colocar esse cara atrás das grades. Obrigado, se vier, por esse vídeo estar à disposição. Tenho certeza, agradeça também aí a gente que está com o senhor.